Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje aqui, mano, já dá um look o que é que eu tô trazendo. Dessa vez mais um episódio da série No Reload, fazia tempo que eu não trazia o episódio dessa série aí, a galera tava sentindo falta, tava pedindo, mano, traz série No Reload lá. E mano, vamos trazer, vocês pedem, eu trago, meu irmão, o bagulho aqui é assim. E ó, hoje eu aproveitei pra trazer com uma nova arma da atualização, eita, penga. Eita, poxa, o moleque aqui se transformou numa irmão. Mas mano, ó, vou trazer aqui, pera aí, eu agora até me perdi, deixa, calma, 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 rapaziada, calma. Pera aí, eu tava falando de quê? Me ajuda aí, vocês convidados. Tia, mano, eu tava trazendo, tô trazendo aqui com a nova arma, M14EBR Silencer, eu não sei se é assim, eu acho que eu tô esquecendo, deixa eu ver. M14EBR Scamma Azul Silencer. Nota, agora eu acho que sim, agora eu acho que eu falei. Silencer. O moleque passou comigo, não me viu, mãe? Que merda é essa, leio? E mano, vamos jogar aqui com ela. Eu entrei num Grécia aqui 12 minutos, tá ligado? E deixa eu dar logo um aviso, eu tô de mira bolinha, porque a galera sempre, mano, eu sempre jogo de mira normal, tá ligado? Aí a galera fez o estroito, mano, dá uma variada nesse bagulho aí, vê se vê como é que tu vai sair com mira bolinha. Ah, mano, não custa tentar, né, velho? Vamos lá, na moral aqui, vamos, na moral pra galera jogando mira bolinha aí. Não tenho nada contra mira bolinha, tá ligado? Logo, porque a galera sempre pergunta, fala que mira bolinha é mais fácil e tal. Véi, não tenho nada, tá ligado? Eu, eu tipo, eu como já sou acostumado com minha mira A, cara, tirou minha mira A, eu já me sinto, eu já não me sinto mais à vontade, tá ligado? Então eu já tô jogando aqui, forçado, não tô me sentindo à vontade com essa mira. Mas tem nada não, vamos jogar aqui, vocês pedirem e vamos. Tô com o Giga, se apresenta aí, Giga. Pega e fim, né? E aí, galerinha? Tô com o Mugol, se apresenta, Mugola. É porque eu não fui o primeiro. Ah, porque da outra vez, eu fui tentar gravar outra vez, aí eu peguei e mandei o Mugol se apresentar pro primeiro e ele ficou ruim. Ele não gostou porque ele foi pro primeiro, então tá, por isso que eu não apresentar pro primeiro. Eita! Travou, enganchou, deu bug. Mas se apresenta aí, ô lixo. E mano, vamos lá, deixa eu só explicar, explicar um bagulho aqui pra vocês. Pera aí, por que tá no silêncio? O Giga tá aí? Agora sim, eu ouvi barulho de novo. Esse cara tá tudo farmacenseado aqui do meu lado. E mano, tô jogando de óculos, moleque. Faz tempo que eu não faço a gameplay de óculos aí, né? Com o Facecam. A galera sempre pede. E tô de volta com comentários ao vivo, depois de muito tempo aí fazendo comentário, fazendo vídeo pós-comentário, tá ligado? Por causa do meu fone. Meu fone chegou aí, pra quem não sabe. Eu fiz até um unboxing dele. E mano, vamos lá. Vamos jogar aqui. Sali a 12 minutos, foi o que a gente consegue fazer. E 100 kills, mano. Vamos, tem que ser 100 kills, cara. M14 é BR Silas. Tem que ser 100 kills pra não. Não, mano. Sai do respawn. Ô, leque. Faz isso não. Me dá o kill, velho. Faz isso não. Esse moleque vai me matar, ó. Esse moleque vai me matar. Ainda bem que ele me matou. Valeu, leque. Obrigado pelo kill. Volta em cima, parceirinha. Já vem aqui. Já desce aqui na goela do moleque. Já pega aqui a arma do... Ai, meu Deus. Já não peguei ninguém. Aí já vem. Ixi, mano. Eu ia pegar na faca, mano. Eu ia pegar na faca o moleque na faca ali. Não, papai do que não, mano. Valeu, Calvão Buena. A gente trocai o Buena aqui, meu parceiro. Não, 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 não. Não, mano. Não vem, não, moleque. Ó, já toma ali. Toma na besta do que eu nunca mais esqueci. Já pega isso aqui. Vai ver. Isso, vira. Eita, pila. Eu dei um tiro aqui. Foi mutante. Meu irmão, tira aqui Matrix. Não sei o que. A bala fez cu. A bala fez cu. A bala que dobrou na BR, meu irmão. Eita, poxa. A moleque aparece ali com toda a velocidade do mundo. Ó, tá o outro ali, ó. Mano, vocês que não conhecem aí. O Mugol, ele é do clã. Eu acho que vocês conheceram ele por causa do especial. Ele é um dos mais doentes do clã. Então, se acostuma, mano. Que ele, tipo... Ai, o cara passou a faca. O cara passou a faca. O moleque quer aparecer. E pra quem pisou que o Mugol tinha morrido. Mugol, qual a receita aí quando o cara quer aparecer? Fala aí. Fala mais alto e bem claro. Vai. Pronto. Vocês entenderam. Se quiser aparecer, bota o peixe na briga. Que é sereia, meu parceiro. Eu tenho uma... Ó, é porque a galera, quando eu falo assim, que vou gravar. Tá ligado? A galera pega, mano. E começa a vir na faca, velho. Joga na moral, mano. É porque ele quer aparecer, meu. Não, eu não faço questão não, tá ligado? Pode vir, mas sei lá, velho. É tosco, tá ligado? É mais fácil de matar de arma. Muito mais fácil de matar. Aí, eu vou... O moleque tá dentro de 14 EBR, eu pego e vou pra onde? Traz da caixa. Ai, meu Deus. Estróitinho, burrinho. Estróitinho, burrinho. Não, detendo. Estróitinho, burrinho. É muita inteligência pra uma pessoa só. Pera aí. Não é, rapaz? Amiga, tenta entrar na sala. E o Mugol também não tá na sala, porque o PC dele é bugado. Deixa eu passar a faca nesse moleque, que ele passou a faca em mim. Toma aí, parceirinho. E não tem essa de Auei, não. Você tava escrevendo porque quis. Tava escrevendo porque quis. Descontei a... A cipuada que ele deu aí, a facada em mim. Então, pronto. Toma, meu parceiro. Na rua não tem fair play, amigo. Mano, o moleque pensa que eu tenho uma luta de ninho, amigo. Na moral. Caraca, mano. Eu peguei um monte de nego de respawn, não matei nenhum, véi. Lista full. E, rapaziada, desculpa pela espinada aí, mano. É porque tô sem prato. É porque é ruim mesmo. Não, eu só fico, assim, jogando bem, tá ligado? Que é quando eu posso treinar. Quando tem algum feriadão ou alguma coisa que eu, tipo, tenho tempo pra jogar, eu fico jogando todo dia e ainda dá pra treinar. Sem desculpa, por favor. É mesmo, sem desculpa. Não tem desculpa, não. Tá ruim, ponto final e acabou. Sorry, fai. Eita, poxa, como é que... Véi, eu tô matando os caras aqui, essa arma aqui do Capilots. Tô matando os caras aqui que eu tô ficando o WTF, mano. Eita, o moleque puxou a VIPzinha que vai ser, hein, né? Palhaço. Olha, não, não, mano. Isso, olha, não. O parceiro tem que ser assim, vai. Tem que ser amizade, tá ligado? Tu vê o do teu lado, não mata não, mano. Passeiria. Eita, aqui, ó. Toma, parceirinho. Então, obrigado pelo que volte sempre. Ô, rapaziada, a galera que pergunta esse negócio aí. Ô, story, onde é que tu diria esse negócio de... Obrigado pelo que volte sempre, porque aqui é que nem mercado, hein? Mano, é porque... Deixa eu explicar pra vocês. É longa, mas vocês vão entender a partir de hoje. Ó, pra quem não sabe, quando eu era pequeno, eu tinha muito costume de ir no mercado, comprar... Ir no mercado, tá ligado? Comprar os bagulho da feira com minha mãe ou com meu pai. Quando eu era pequeno, hoje eu não tinha mais esse costume, não. Enfim. Por que não? Aí, enfim. Eu só sei que toda vez que o cara ia comprar alguma coisa, aí tem a etiquetazinho que tem o preço, tá ligado? E no preço, tem lá. Tem o preço, aí tem... Geralmente no mercadinho que a gente ia, tem lá. Tipo, mercadinho estrela, mercadinho spope. Volte sempre, tá ligado? Tem embaixo, assim. Aí, por isso que eu falo, mano. Mercadinho universo. Volte sempre, volte sempre. Por isso que eu falo, mano. Quando eu mato um cara, eu falo. Muito obrigado pelo que volte sempre, parceirinho. Aqui é que tem mercadinho. Mercadinho não craguei, né? Mercadinho giga... Mercadinho mobile cortou. Ah, o moleque quer aparecer. O moleque quer aparecer. O moleque já puxou a faca ali, já vinha de faca. Mercadinho destroy the play. Poxa, você está com as criatividades. O negócio é um canal, já terminou até no mercadinho. Mano, mercadinho destroy the play. Tá, poxa. Vamos pegar a... Olha a merda agora. Lá você encontra de tudo. Eita, não deu... Ah, e o moleque... Principalmente zorba. Moleque nem... Oxente, diga. A história é essa, rapaz. Ei, mongol. Zorba no mercadinho. O cara chega lá no mercadinho para comprar cueca, mano. Imagina aí. Mas aqueles bolo, né? De cueca. Bolo de cueca, dali. Assim, 5 cueca. Compre aqui 5 cueca por 3 conto. Se você comprar 2 kits... Se você comprar 2 kits, você leva 12 cuecas. Ele tá falando daquele bolinho de cueca de comer animal. Oxente, é bol... Ahn? Não é de cueca que vocês estão falando, não? Não, é bolinho de cueca. Bolinho de cueca? Sim, eu não tô comendo. O que é isso? Nunca comi não, mano. Rapaz, você já vem... Aquele bolinho de cueca? O que é que eu... Aquele bolinho que vem com papelzinho enrolando. Aí você tira o papelzinho para comer. E o nome daquele é bolinho de cueca? É. Eu chamo aqui de bolinho. Eu não tenho essa sensação escura de ficar chamando bolo de cueca, não. É porque ele tem cueca. O bolo tem cueca? Tá certo. Ei, vocês têm umas viagens, moleque. É porque ele tem umas viagens da cueca. Ah, entendi. Ah, rapaziada. Eu vou colocar uma foto. Eu vou colocar uma foto aí no vídeo. Não sei se entenderam. Ah, entendi porque você chama de cueca. Porque o negócio que envolve ele é tipo uma cueca, né? É. Que bosta, doido. É porque você não teve cueca, não, seu bosta. Não, eu tive. Mas só me chamava de bolinho. Só comia pão duro. Pão duro, tá ligado. Pão com... Pão com... Puxa, o moleque ali deu um bug. Ah, mano. O cara... Pega o cara... Ó, os não... Pão com pasta de dentro. Pão com pasta de dentro. Aí lembrou o especial. Bora puxar. Bora puxar aqui, moleque. Só vai. Ó, pera aí. Bora pro 100. Já colamos nos 100. Faltam dois minutos aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá com 101. Já falta... É o quê, Mugol? Começou a doença. É o quê? Chega, parceiro. Muito obrigado pelo que... Volte sempre. Muito obrigado pelo que... Volte sempre. Vem. Ah, mano. Era pra vir na faca, doido. Deixa eu ir com o batalho facal com o moleque. Volte sempre. Vai trazendo mais jeito. Facal, tá ligado? Que merda que eu falei, moleque. Não, mano. Foge não. Eita. Quer aparecer? Vem de faca mesmo, é? Mano, eu pensei que eu... É porque eu troquei de arma. Mas se não, acho que eu tenho mais pra aquele moleque. Eu tirava a faca e garra na cara dele. É, massa. O cara joga a faca e vai... Vai pro murro, tá ligado? É um socão. BÁ! Mano. Calma, agora a sala tá ficando fria. Como é que pode? Só porque tá chegando no final, mano. Não, para. Vamos melhorar. Vamos melhorar. E a rapaziada pergunta... Mano, eu tô caguejando demais hoje, velho. A rapaziada pergunta... Por que eu só faço... É... Como é que diz? Por que eu só faço... No reload no Grécia? Mano, por que Grécia é o melhor... Mano, pra mim. Melhor cada um por si. Ever. Não tem como. É muito, muito top mesmo. Pode não. Mugol, tu voltou hoje pra participar dos vídeos? Já quer ter moral assim, é? Os caras tão boas, né? Tem mais moral. Ih, eu fazia quanto tempo também? É mesmo. É mesmo. Dois sem moral aqui. E os caras já querem chegar botando moral, velho. Tem mais moral do que tu mesmo que o canal. Tá, poxa. Eita. Foi mal, tá ligado? Vai, Mugol, vai, Mugol. É isso aí, anão. É isso aí. É isso aí, meu irmão. O sindicato dos anão aí. Ih, rapaziada. A partida aqui tá chegando ao final, mano. Tu gostou? Deixar aquele joinha maroto, tá ligado? Que é pra nos ajudar. Se você gostou mais ainda. Deixa teu favorito. Adiciona esses jogos, teus favoritos. E, cara, curta o meu parceiro no Facebook. Tá aí na description. Isso é muito importante. Lá é meu segundo canal. Sério, meu. Curta lá, mano. Tu não vai perder nada do canal, beleza? Me segue no Twitter. Despeda aí, Giga. Falou, galera. E papo, que eu like aí. Ih, despeda aí, Mugol. Tira o dinossauro da coleira, mano. Ih, rapaziada. É isso aí, mano. Falou. Fui. E até mais. Valeu. Mais. Tira o dinossauro da 맛있는 państwo. Tira o dinossauro da신なんか justiça.